Yo Zalunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Laboratório e hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre Smurfs. Sim, a Ratt fez um mega texto aqui falando sobre basicamente o que eles pretendem fazer com os Smurfs nesse ano de 2024. Eu já fiz vídeos comentando com vocês que a Ratt pretende dar um jeito neles e, cara, olha, vou dar um spoiler pra vocês, viu? Banimento é uma das coisas que a Ratt está cogitando. Então, sim, se você for utilizar Smurf, a Ratt pretende banir contas que estejam fazendo coisas, vamos dizer assim, erradas, entre aspas. Então vamos lá, se eu gostei é muito importante, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório e vamos falar sobre esse textão que foi postado. Basicamente, a Ratt quer resolver de três formas esse problema. O primeiro seria colocar você na Liga o mais rápido possível. Então, por exemplo, se eu sou um jogador do Ouro, quantas partidas eu preciso jogar na Liga Full Legends até eu ser colocado no Ouro? Pra isso, a Ratt tem um novo sistema chamado True Skill. Esse sistema True Skill, ele leva em consideração não só as partidas que você está jogando agora, mas todas as partidas que estão na sua conta. Ou seja, a Ratt, ela vai se basear provavelmente nas partidas ranqueadas que você jogou nas outras temporadas, vai se basear nas suas partidas normal game e assim por diante. Um sistema talvez mais justo do que o sistema atual da Liga Full Legends que só se baseia, aliás, atual não, né? Porque o True Skill já está funcionando, mas com o sistema anterior que se baseava apenas na partida que você jogou. Portanto, se você começava, por exemplo, num elo de bronze ou, sei lá, prata e você queria chegar no ouro, digamos que você vai ter que ganhar 30 partidas, entendeu? Ou alguma coisa assim. E até você conseguir isso, quantas partidas desbalanceadas você não jogou, entendeu? Então, o sistema novo, ele vai se basear na sua habilidade em todas as filas e vai tirar uma média disso pra te colocar. Então, por exemplo, se eu sou diamante e eu jogo como diamante no normal game, eu joguei como diamante nas outras ligas, não faz sentido a Ratt me colocar no prata, no ouro ou até mesmo no platina. Então, eles já vão me colocar direto nessa liga e aí vai ficar mais fácil pra você atingir, vamos dizer assim, o seu platô, digamos assim, de rank. Então, uma das ideias da Ratt pra resolver o problema dos Smurfs é colocar eles mais rapidamente no elo que eles merecem. E o segundo ponto é meio que sobre isso também, detecção de Smurfs é melhor. Então, eles querem criar novas ferramentas pra identificar se a sua conta é uma Smurf ou não. E aí, eles dizem que a culpa é deles, inclusive. Eles estão culpando eles mesmos por ter pessoas que estão jogando ranqueado e estão entrando em partidas desconhecidas. Por quê? Eles querem que você que tá jogando ranqueado e, sei lá, criou uma conta nova, você já seja botado no seu elo. Digamos que eu sou platina e eu criei uma conta nova. Em vez de eu pegar essa conta nova e jogar do bronze até o platina, eu já caio direto na platina, entendeu? Então, a Riot diz, quer criar uma conta nova pra jogar com uma nova função? Não tem problema, você não vai ser banido se você fizer isso. Porém, entrar numa conta nova pra ficar esmagando os jogadores de nível baixo e outras coisas mais, várias vezes, perdendo partidas desnecessárias pra ficar com o MMR baixo, isso vai fazer a sua conta ser banimento e você vai ser banido. E a Riot, ela diz, né, que eles querem detectar isso, então eles ainda não têm essa ferramenta. Mas, eles vão estar fazendo isso. Eles disseram que eles já estão funcionando. Na verdade, agora pensando bem, a Riot diz que eles já têm sim essa ferramenta, mas só que eles ainda não estão, sabe, eles têm que melhorar ela e tal. Então, eles não têm uma ferramenta tão certeira, né, pra encontrar esse tipo de jogador, mas é uma ferramenta que funciona e que eles vão melhorar ela pra que ela identifique mais rapidamente você que tá fazendo esse tipo de coisa e você vai ser banido permanentemente. Isso é interessante. Inclusive, a Riot poderia descobrir isso através de IP. Poderia ver a sua liga através do IP, se você tem duas, três contas, e aí ele pega esse MMR e joga pras outras, ou bane o jogador que tá trolando, né. Sei lá, na conta principal o cara é platina, na conta secundária o cara é bronze, que coisa estranha, né. E, segundo a Riot, né, fica analisando bem como tá funcionando as fielas ranqueadas. Eles querem que você chegue no seu ranking verdadeiro, que é aquilo que eu comentei. Ou seja, se eu jogo com platina, será que eu tô no platina? Será que eu tô no ouro? Será que eu tô no diamante? E assim por diante. O sistema atual, baseado só em partidas, às vezes você vai ter sorte. Você vai ganhar dez partidas em sequência e isso vai inflar o seu elo, entendeu? Então, a Riot quer tomar cuidado com isso. Outra coisa, a Riot, ela tá considerando, né, melhorar o sistema ranqueado no geral. Abrir dual kill no high tier, né, porque, se eu não me engano, a partir do Master, alguma coisa assim, você só pode jogar solo, não é um negócio assim? Então, agora eles estão considerando abrir isso pra que dual kill de Master aconteça no League of Legends. E, além disso, eles querem acabar com a visão que os jogadores têm de que você está preso naquela liga pra sempre, que a única forma de você resolver isso seria criando uma conta nova. Eles querem que os jogadores parem de ter essa visão de que a conta deles está perdida. Eu tenho essa visão, sendo bem sincero. Não sei se funciona assim, sendo bem sincero, mas eu tenho essa visão de que ah, eu tô preso no platina pra sempre, eu vou ter que criar uma conta nova pra sair do platina, entendeu? Eu já tive muito isso. E, inclusive, eu tenho uma smurf justamente por causa disso, porque eu tinha, sei lá, a sensação de que eu nunca ia sair da mesma liga e também porque eu queria jogar em outras funções sem ter que afetar o meu elo principal, entendeu? Então, eu tinha uma smurf que eu jogava só na selva, enquanto na minha conta principal eu jogava nas minhas funções favoritas, que é a DC e suporte. Inclusive, uma dica que eu sempre dei pras pessoas, né? Porque muita gente gosta de jogar com muito campeão diferente e eu acho que vocês deveriam focar em um ou dois campeões e uma função só e não ficar jogando com vários personagens e talvez ter uma conta alternativa. Não pra trollar, mas pra aprender coisas diferentes, tentar jogar com coisas assim. Então, é basicamente essas as mudanças que a Brad está pretendendo colocar no League of Legends na próxima atualização pra pegar e ferrar com os smurfs. Sinceramente, não sei se isso vai funcionar, mas pelo menos a gente tem uma direção do que eles querem fazer. Bom, então tá aí, Kla. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.